Olá! Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal! Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade, deixe seu like e se inscreva no canal. Esqueleto de mão gigante em praia impressiona banhistas. Nós estávamos andando aqui na praia, na Ilha Comprida, e olha o que a gente acha, tropeça. Tinha só a ponta do dedo para cima. Tinha as três pontinhas do dedo para cima. Aí a gente brincou falando, é uma mão humana. Aí batemos uma água, e olha o que aparece. Não é humano. É muito grande. Puxa a moela para trás. Olha o tamanho. Olha o tamanho desses dedos. Forte, as unhas. E pensa no trem duro da bexiga. Olha como tem esse. Pai do osso. Totalmente diferente dos humanos. Que bicho que é, a gente também não sabe. Se é um alienígena, pior ainda. Tchau. O que será que era aquilo? Deixe sua opinião aqui abaixo do vídeo, nos comentários. Obrigado por assistir, se gostou deixe o like e se inscreva no canal.